Boa tarde, acho que o jogo de sábado que faltou mesmo foi um pouco de sorte, acho que a gente teve uma postura boa, jogamos bem, tínhamos até o domínio do jogo em alguns momentos, mesmo jogando fora de casa contra o São Paulo, a gente se portou bem, as melhores chances foram nossas, acho que a gente caprichou, até finalizamos bem, a minha bola na trave, a do Lucas também na trave, a do Willis fez uma grande defesa, acho que não teve nenhum gol perdido, acho que o que faltou mesmo foi um pouco de sorte mesmo. Dodô, a tabela apresenta ao Botafogo uma oportunidade ímpar na competição por causa das circunstâncias, o Botafogo já tem seis pontos, precisa de pelo menos mais seis para ficar livre de qualquer susto de rebaixamento, e precisa de mais oito para buscar uma vaga para a próxima fase, e nas próximas quatro partidas, vocês têm três em casa, Ituano, Ponte Preta, sai com São Bento e volta para pegar o Ninense. Essas três partidas em casa podem ser determinantes para o que vocês vão colher no futuro próximo nesse campeonato. Dá para fazer a lição de casa, você sente um comprometimento do grupo, enxergando essa oportunidade, e entendendo que agora é o momento de resolver a parada, ou pelo menos a oportunidade de resolver a parada? Olha, nosso pensamento é esse, a gente vê como uma grande oportunidade esses jogos em casa, no meu modo de ver de toda a equipe, da comissão. São jogos cruciais para a gente buscar um algo a mais, esses dois jogos em casa, a gente tem que fazer um jogo como a gente fez contra o Novo Horizontino, o primeiro tempo do Palmeiras, até o próprio primeiro tempo do São Paulo. Acho que a nossa identidade tem que ser essa, o nosso plano de jogo tem que ser esse. A gente está se preparando bem, ter uma semana boa de trabalho para o Léo poder corrigir, para a gente poder se entrosar. Então acho que esse jogo de sábado e depois de quarta, como você me falou, são duas grandes oportunidades para a gente poder conseguir vencer e se livrar do rebaixamento e pensar em uma coisa melhor. Dudu, primeiramente, boa tarde, o Santos enfrenta a Ferroviária agora fora de casa, o Botafogo enfrenta o Ituano aqui em Ribeirão Preto. Dependendo dos resultados, o Botafogo pode dominar a liderança do grupo. Eu queria saber se isso dá mais moral para vocês, dá mais vontade para entrar nessa partida e conseguir os três pontos dentro de casa. Claro que sim, dá uma motivação a mais. Com certeza a gente está pensando jogo a jogo, passo a passo. Acho que a gente tem que buscar a melhor opção, ganhar, se possível ganhar bem, sonhar também com a primeira colocação. A gente tem que pensar grande. O time está vindo em uma caminhada boa, está fazendo bons jogos. Então acho que a gente tem que ter essa mentalidade, mentalidade de vencedor e procurar ganhar o jogo de sábado. Dodô, após a entrada do Danielzinho no meio campo, você teve um salto de rendimento grande. Você melhorou o seu futebol dentro das partidas. Você acredita que ter um companheiro dentro do meio campo que tenha as características de armação como você tem, pode ter facilitado para que você tenha melhorado o seu desempenho? Com certeza. O Daniel é um grande jogador. Tenho uma leitura de jogo, uma inteligência muito grande. Tenho um jogador qualificado jogando do seu lado, acaba facilitando as coisas. Foi bom ele ter entrado no time, ter me ajudado. Ele não fica tão sobrecarregado e nem eu também para armar o time. Então a entrada dele foi para melhorar o time. E creio que meu rendimento ter subido também, não só ele, como o grupo também. Todo mundo tem feito bons jogos, todo mundo procurando dar o seu melhor. E estar jogando com jogador de qualidade do lado, acaba facilitando as coisas. Dodo, geralmente o futebol tem muitas críticas, muitas observações. Muita gente se apega às coisas negativas, esquece as positivas. E o time do Botafogo tem muitas virtudes, tem muitas qualidades. O futebol que vocês têm apresentado efetivamente nos primeiros 45 ou 48 minutos é um futebol de alto rendimento, enfim, mil elogios para o time, para o grupo. Mas tem alguns defeitos. Desses pequenos defeitos, o pior deles é a volta para o segundo tempo. Tomar gol aos 4, aos 5, aos 6, até o 10º minuto em todas as partidas. Todos os gols que o Botafogo tomou foram nesse iniciozinho de segundo tempo. Tem como corrigir isso para que não aconteça mais? Se tiver que tomar, claro, vai tomar. Mas que não seja recorrente da forma como está sendo. Está sendo uma situação que está acontecendo sempre. Não vejo como falta dizer atenção 100%. Acho que são coisas do jogo. O jogo tem 90 minutos. A gente pode tomar gol em 3 jogos aos 10 minutos, aos 20. Está sendo coincidência de tomar no segundo tempo, logo na volta. Acho que a gente tem que corrigir, sim, algumas coisas. Mas eu não vejo como falta de atenção, entrar no segundo tempo desligado, acomodação, nada disso. Acho que a gente vem voltando para o segundo tempo firme também. A gente vem voltando concentrado. Mas está sendo uma coincidência de a gente tomar os gols nos primeiros minutos. Então serve de alerta, serve de mais atenção ainda. Para a gente voltar para o segundo tempo mais ligado ainda. Mas o jogo tem 90 minutos. A gente pode tomar algum em qualquer hora. Mas é ficar ligado o tempo todo.